Esse é o manifesto antropofrágil Em agradecimento ao entretenimento Em detrimento Do que era uma pedra no caminho Do verso intransitivo Esse é o manifesto Pro-picarista A descendência naturalista Das novas desordens a já bem vistas Nossa gente humilde Armada Nosso gatilho Em disparada Nosso retiro O que me tornou Ou me fez pensar Teologicamente falando Foi o próprio movimento social Foi refletir sobre a minha condição De viver na periferia da cidade Dentro de uma concepção cristã Chega disso Chega disso Como é que se dá isso Para Além do muro Da oração Ou da prece silenciosa Mas como é que isso se estabelece Em comunhão social mesmo O pior que vem O ditador Fardado Governando um país É ver instituições Cívicas Governando esse país Com a mesma força Bélica Ou ideológica Que outros regimes anteriores Chega disso E essa marcha da liberdade É um grito Nesse sentido E aí você que está na sua casa Saia para a rua Venha se sentir Fazendo parte Da revolução Da sua geração Quando eu cheguei lá Que daí eu vi A marcha da liberdade Eu vi Que cada um tinha A sua liberdade Então de repente Eu estava lá Defendendo a minha Mas essa liberdade Ela também Necessita De uma inter-relação Ou seja Ela é uma liberdade Que requer respeito Também Que requer Considerações Quanto a expansividade Do meu eu No contexto social Em que eu me encontro Então Por exemplo Eu estou lá Na marcha da liberdade Defendendo a minha liberdade Eu tenho que me deparar Também com o meu amigo Ou um ser desconhecido Que está lá Defendendo a liberdade dele Quando ele diz assim Não Quem come carne É um assassino Chove em São Paulo Eu corro pequeno Dando saltos Nas calçadas Desviando das pedras De gelo Dos guarda-chuvas Quebrados Dos mosaicos Pichados Foram mendigos Que passaram por nós E mergulharam Nos boeiros Da lama Que sobe Meus irmãos Pois chove Há dias Não Não deve ter sido Mendigos Não cabem Em bueiros Então A teologia da libertação Foi um prato cheio Para mim Na minha adolescência De ter A possibilidade De entender A minha questão social Não desprender ela Da minha relação espiritual E a poesia Ser o intermédio Disso Como arte Menino Venha cá Faz favor De levar Meu recado Avisa-os Daquele lado Que hoje Como Sem falta Van Gogh Pinta Pinta mais um quadro O sonho do pintor Van Gogh Em construir uma comunidade de artistas Inspirou o Gero Camilo Em sua mais recente empreitada no teatro A peça A Casa Amarela E o Van Gogh é uma realização Nesse momento Que me emociona muito Porque vem desde esse adolescente Militante Da época da teologia da libertação Que descobriu as cartas dele Se apaixonou Pelos depoimentos dele Pela visão de arte que ele tinha Por ele não se tornar Não se perder na vaidade Do seu próprio talento Ou do discurso artístico De ele ser acima de tudo Um homem Que defendia os mais Empobrecidos Que trabalhava com os mineiros Que tinha essa relação Muito Muito Interessante Entre a Dança das mãos Ou seja A expressão da credibilidade dele E a realidade social Em que ele vivia Então esse Van Gogh me apaixonou Na minha adolescência E me fez desejar um dia Escrever uma peça E retratar Tentar ser digno o suficiente De retratar as questões dele E durante anos e anos Eu fui alimentando esse sonho Uma coisa que gira Que vira Que nos atina o mundo Mundo que acaba no sol Num sol amarelo fundo Uma coisa que gira Uma coisa que gira Que vira Que nos atina o mundo Mundo que acaba no sol Num sol amarelo fundo Essa relação Dos arquétipos Do belo Fechado Em padrões Já muito estabelecidos E tal É uma fonte de prazer Dentro de 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 uma visão Já Eu acho que um pouco Acomodada da arte Mas a arte Não está aí pra isso Ela não está pra entrar Nessa acomodação Ela passa por isso Agora quem fica nisso Quem se detém A ver a arte Só a partir Desse olhar Eu acho que tende A ver o mundo De forma empobrecida Então Na verdade A riqueza Está na diversidade De mostrar Todas essas caras E o diverso de hoje Chega ao fim Para saber as novidades É só seguir o programa No Twitter Ou curtir a nossa página No Facebook O que é que pode fazer O homem comum Neste presente instante Se não sangrar Tentar inaugurar A vida como vida Inteiramente livre E triunfante O que é que eu posso fazer Com a minha juventude Quando a máxima saúde De hoje É pretender Usar a voz O que é que eu posso fazer Um simples cantador Das coisas do curão Deus fez os cães da rua Pra morder vocês Que sob a luz da luz Os tratam como gente É claro Aos pontapés Era uma vez Um homem e o seu tempo Botas e sangue Nas roupas Suar Olho de frente A cara do presente Sei que vou ouvir Pra mesmo A história Não há motivo Para festa Hora esta Eu não sei rir à toa Fique você Com a mente positiva Eu quero E a voz ativa Ela é que é uma boa Pois sou uma pessoa Esta é minha canoa Eu nela embarco Eu sou pessoa A palavra pessoa Hoje não soa bem Pouco me importa Não, você não me impediu De ser feliz Nunca e jamais bateu A porta em meu nariz Ninguém é gente Nordeste Nordeste é uma ficção Nordeste nunca ouve Não, eu não sou do lugar Dos esquecidos Não sou da nação Dos condenados Não sou do sertão Dos ofendidos Você sabe bem Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar